A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, é um garoto da cidade. Por que iria querer voltar pra cá? É o meu lar. Irmão, eu nomeio membro da guarda do Texas. Era do papai. Os fora da lei não se iludam. A lei e a ordem chegaram ao oeste. Até que eu gostei do seu chapéu. Não tinha o maior, não? Do outro mundo, uma visão me disse que um grande guerreiro ajudaria em minha missão. Um homem que esteve do outro lado me retornou. Tudo que sei é que aquele homem matou meu irmão. Se cavalgarmos juntos, cavalgaremos por justiça. É o que procuro. Então, vamos. Procuramos um homem. Ele esteve aqui há uma semana. Me pagou por um moço. Se encontrar tesouro, você encontra o homem que matou seu irmão. Quero te mostrar uma coisa. O que se pode comprar com isso? Um país, capitão. Ele controla a estrada de ferro, a cavalaria. Tudo. Se esses homens representam a lei, prefiro ser um fora da lei. É por isso que precisa usar máscara. Era um pistoleiro. Montava um cavalo branco. Tinha um índio maluco com ele. Eles vêm atrás de você. Não está com medo? Deveria estar. Não! Esses dois têm dificuldade em ficar mortos. Não! 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 Amém! Tchau, tchau.